Tenho Coração Tenho Coração Sempre escravo da têrcura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Canta coração Que esta alma necessita de ilusão E sonha coração E não te eixas de amargura E esse coração Não consegue se conter ouvido à volta Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Quem tá apaixonado faz barulho Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua E saciar essa loucura dentro de ti Uma noite para unirmos até o fim Cara a cara, beijo a beijo E viver para sempre dentro de ti Um peixe 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 para sempre dentro de ti